Música Quem inicia o jogo pela equipe do Ascaé? É o Camisa 9, João Rodrigues é o capitão, 17 Enzo, 32 é o Arthur, 16 é o Kaique Sobrou, olha o perigo, bateu, fez o corte o capitão João Rodrigo João Rodrigues Vai rolar pro capitão, bateu, defendeu Gustavo Bravo, bom dia Naldo, Naldo Oficial, bateu, bola pra fora Bateu, bola pra fora Capitão, bateu, bola pra fora Mais uma vez, cortou o primeiro, bela jogada, sobrou, vai bater Defendeu, sobrou, arreguei Gol, é do Ascaé João Camisa 9 Faz o segundo gol da equipe do Ascaé Três homens na barreira, vai levar perigo Muito perigo ao gol do Maran Ao gol do Gustavo Se posiciona João, preparou, apontou, bateu, arreguei Gol, gol, gol João Camisa 9 De falta, uma pancada na trave Essa bola foi dormir no fundo do barbante Rolou mais uma vez Fez a proteção Avança, João Bateu, arreguei Gol É do Capitão João É do Capitão João Faz o terceiro dele É red trick Que isso Terceiro gol Quarto gol da equipe do Ascaé Rolou Bateu, arreguei Bateu, arreguei Gol, gol, gol É do João mais uma vez É o quarto gol dele na partida E o quinto gol do Ascaé Bateu, arreguei Gol João mais uma vez É o quinto gol dele na partida E o sexto O sexto gol do Ascaé João bateu Desviou, arreguei Gol, gol, gol É do João mais uma vez É o sexto gol dele na partida